Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanna Schaflock e bem-vindas no meu canal. Minha gente, hoje é vídeo de receitinha porque eu sei que vocês amam, né? E hoje eu vou fazer uma receitinha que é um pudim de banana que eu vou falar pra vocês que eu nunca comi pudim de banana, então eu estava procurando algumas receitas e encontrei essa. Os comentários eram muito bons e eu fiquei super e mega curiosa porque nós é de fofoca mesmo. Eu queria ter 100% de certeza que esse pudim era bom mesmo, mas vocês sabem que a pessoa ama pudim, né? Falando em pudim, nós estamos arriscando todos os ingredientes pra fazer aí o babado. O sabor é maravilhoso e é uma receita super simples de fazer. Antes de começar esse vídeo, minha gente, se você ainda não está inscrito no canal, não perca mais seu tempo, querida. E se inscreva aí embaixo. Não esqueçam de colocar o like pra ajudar na divulgação do canal da pessoa aqui. E também, gente, quem não me segue lá no Instagram, me siga lá porque o Instagram é babado, né? A gente está sempre pescando por lá. Então, gente, sem mais falatório, vamos lá fazer essa receita de pudim de banana porque a receita está maravilhosa. Se querem saber como fazer esse pudim de banana, não saia daí. Continue assistindo a pessoa aqui. Aqui a gente tem três bananas, temos uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e também temos aqui quatro vitos. Aqui eu estou fazendo a minha calda, tá? Do nosso pudim. Eu coloquei só uma xícara de açúcar mesmo. Vou derreter esse açúcar aí todinho no fogo médio. E quando já estiver derretido, eu vou colocar aí, tá? Untar a minha forma todinha com essa calda. Agora vamos para o liquidificador e vamos colocar nossas bananitas. Vamos colocar nossos ovitos. Também o nosso creme de leite e, claro e evidente, nossa leite moça. E agora vamos bater tudo aí por uns cinco minutinhos, bem batidinho. E depois disso, vamos transferir nossa misturinha aí para a nossa forma já untada com o nosso caramelo. Vamos levar ela ao fogo pré-aquecido a 180 graus por uma hora no banho Maria, tá, meu povo? Nosso pudim está feito já, ó. Tem esses buraquinhos aí porque eu estava testando, né, minha irmã? Se estava cozido mesmo. Agora vamos tirar o nosso pudim da forma. Aí, e ele vai ficar assim, ó, neste preço, bem lindo, bem gostosinho. E ficou pronto bem rapidinho, tá, gente? Ficou menos de uma hora. Agora eu vou cortar aqui para vocês, para vocês verem a textura que ele ficou. E olha, ele ficou essa maravilha de pudim com sabor incrível, bem, bem gostoso, de verdade. E agora é só se deliciar, minha irmã, com o nosso pudim de banana. E, gente, esse é o videozinho de hoje com essa receita magnífica de pudim de banana. Eu fiquei com medo de fazer e não dar certo, mas deu super certo. A textura do pudim é maravilhosa. Ele ficou pronto entre 40 e 45 minutos, tá? Agora uma coisa que eu vou falar para vocês, porque na receita eu usei três bananas, tá, gente? Só que, quando eu for fazer outra vez, eu só vou usar duas, porque eu achei, assim, que a banana tomou muito espaço. Eu achei ela muito egoísta nessa parte do pudim. Porque ela tomou o sabor dos outros ingredientes. Ela quis, assim, a atenção realmente só para ela mesma, tá, entendeu? Eu sei que o pudim é de banana e que tem que ter sabor de banana. Mas eu acho que ela exagerou no sabor, entendeu, gente? Então, eu acho que se você é assim, é louco por banana mesmo, não tem problema com isso. Você use aí as três bananas que eu falei para vocês. Mas eu, particularmente, a próxima vez que eu for fazer, se pudim, eu vou colocar só duas bananas para ver aí a diferença dos sabores. Sabe, é porque a gente gosta também de sentir o outro saborzinho dos outros ingredientes, né, gente? Não, vamos com o egoísmo para cima da nega, né? Gente, então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse pudim de banana. E se gostarem do vídeo, já sabem, coloca o like para mim. Se não tiver esquecido no canal, se inscreva aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby, maybe next time. Muitas e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau!